E aqui em nosso estúdio, o ex-prefeito de Coronel João Sá, Romualdo Souza Costa, que conversa conosco a partir de agora. Boa tarde, Romualdo. Prazer mais uma vez recebê-lo aqui no nosso estúdio. Boa tarde, Adorberto. Boa tarde, ouvinte da rádio FM. A Luiz também. Boa tarde a todos e a todas. É um prazer enorme estar aqui com vocês. E obrigado pela oportunidade que está dando a mim aqui nesse momento. Essa casa é sua. Bom, Romualdo, nós estamos vivendo um momento de política. Nem política. Eleição é o auge. E nós estamos vivendo em uma eleição para governador, para deputados. E, por consequência, acaba envolvendo aqueles representantes políticos nos municípios. É o seu caso? Como é que está a situação? Na verdade, eu digo que todo cidadão e toda cidadã tem que encontrar uma estrada, um caminho. E eu, por não ser reconhecido pelo próprio governador, pela primeira vez que reconhece meus procedimentos como cidadão e como homem, fui preso e detido em Coronel Jonsai em 2018, por uma eleição do governador Rui Costa. E lá naquele tempo, não tinha necessidade. Às oito horas da manhã, chegou o juiz eleitoral e me convidou para ir para a delegacia, porque tinha dez, doze amigos meus, podia estar na casa de Deri, podia estar na casa de Tista, precisava perder a eleição, queria tomar um café ou então conversar com um líder político. Moral, levou todo mundo lá e eu fiquei na delegacia e fui detido em uma eleição do governador Rui Costa. O doutor Otto veio, ligou, se precisava de alguma coisa, não, dá para resolver. E foi resolvido naquela data e Rui Costa não me prestigiou. Então, não valeu a pena o que eu fiz em 2018. E aquilo me doeu muito porque foi uma mancha na minha vida pública, quando eu tenho 40 anos de vida pública, nunca tive nenhum problema. Então, ele veio em Coronel Jonsai uma vez, duas vezes, três vezes, nunca disse muito obrigado, ex-prefeito Romualdo. Olha o grupo que votou nele, todo mundo votou nele. Então, eu fiquei naquela situação de ser rejeitado. Quando se tornou o ano passado, o Assemineto, buscando os espaços dele e os palanques dele, me convidou para ir lá falar com ele. Eu pedi ele há um tempo para falar com o meu presidente, que eu sou do PSD, e disse que não ia votar no governo, ia votar em Assemineto, que eu precisava de uma estrada. Mas antes disso, de dar a decisão final, eu conversei com meus amigos, de Coronel Jonsai, meus amigos, meus irmãos, meus eleitores, isso aí, nós temos que procurar uma estrada. E continuei a caminhada do ano passado. E nisso, eu chamei alguns amigos políticos, ex-prefeito, como Sorria, como Paulo de Deus, tudo para engajar, para ajudar. Algumas pessoas, amigo meu lá em Cito do Quinto, da oposição, não querendo questionar política de ninguém, que eu não entro nem interfiro em cidade nenhuma. Ficou bem claro, eu nunca interferi, não interfiro. Daria meu amigo, Cristo é meu amigo, quem tem que interferir aqui é os políticos da cidade, é os eleitores da cidade, é as pessoas que moram na cidade para decidir quem é o melhor gestor para aquela cidade. Mas, enfim, eu sou um cara que tem esse perfil de ser agradável. Quando eu não puder ajudar, não iria atrapalhar. Então, é isso que eu vou caminhar com a Semineto. Esse é o meu primeiro passo que eu dei no ano passado. Daí por diante, graças a Deus, está indo caminhando bem. Espero que a Semineto faça um grande governo e seja governador do nosso estado. Como é que está a recepção das pessoas no município com relação à Semineto? Como é que está a aceitação? Olha, Coronel Jonsai, especificamente, é como está em toda a cidade, nessa região nordeste da Bahia. Melhorou muito para a Semineto, porque aqui todo mundo era um grupo só. Mas eu acostumei até a Luiz e disse a um amigo, o seu assessor ali, que nenhum cidadão ocupa o espaço duas pessoas. Só um só ocupa aquele espaço. É por isso que dá esse desentendimento que quem está construindo, quem está fazendo assessoria ao governo, não consegue dar aquilo que tem direito, como está em Jeremoabe e outras cidades. Naturalmente, quando não é reconhecido, é aquela história. Quando você não me reconhece, quando você não me respeita, quando você não me considera, eu não posso estar perto de você. Amigo tem que ser amigo verdadeiro. Se você não pode dizer, se você não tem condições, fala. Você não pode deixar em situações assim, extremamente com dificuldade, para não tomar o mesmo espaço. Porque ninguém ocupa duas pessoas o mesmo espaço. Só ocupa uma. E isso aconteceu e vem acontecendo. E, graças a Deus, está se olhando uma coisa de gestão. Eu costumo dizer que a gestão, quando é boa, é boa para todos os munícipes. É boa para aquela cidade. É boa para aquele Estado. E eu acredito muito no Assembleia Neto para fazer um grande governo e um grande Estado. Porque nós temos aqui tanta dificuldade. E eu quero testar uma delas. Que me dói o coração. Quando você morre com o ente querido, na nossa região, principalmente em Coronel Jonsá, que vai para o ML de Paulo Afonso e passa três dias, pai. Três dias para votar o corpo. Três dias para votar o corpo. Os políticos da região têm que ver isso. Não insiste nisso. Você já chora pelo ente querido no primeiro dia. E passar três dias para enterrar. Ah, falta legista? Contrata. Faz o concurso. Quem não pode sofrer é o povo. Os políticos têm que ver isso. Isso é um absurdo. Regulação. Não é uma situação que se encostar. Se você quiser contratar, tem um monte aí. Não é, cara. Eu vejo assim que todo mundo está cego. Eu que estou enxergando ou as outras pessoas não estão deixando de enxergar. É um absurdo quando vai a palavra. Não é um investimento alto. É. Aí dali você vai, Adalberto, para Juazeiro, quando não tem. Vai para Petrolinda. Não estou acreditando que isso está acontecendo na nossa região Nordeste. E tem que ver, tem que enxergar os políticos, o deputado estadual, o federal, quem for o prefeito. Não está certo. Você passar três dias para um sobrinho seu, ou, Deus o livre, uma pessoa mais chegada a você, passar três dias chorando, chorando um dia que morre, e chorar mais de dois dias para chegar ao corpo e para enterrar. Isso é um absurdo. A regulação, muso, a regulação está de um absurdo fora do comum. Eu estou vendo aí, graças a Deus, se você não tiver uma amizade em Sergipe, você morre antes de chegar em Pombalo. Ah, mas se em Sergipe tem que ter um endereço. Ô, meu Deus. Converse lá os governadores. Converse com quem vocês quiserem. Ou então pegue Jerem Moabu e faça uma estrutura como cirurgia. Pode, é pólo. O presidente Alexandre precisa, a coronela só precisa, até os outros municípios precisam. Agora tem que botar um hospital eficaz, com condições de receber. E a regulação, para estar apadrinhado, não sei se é em todo lugar, mas em Pombalo eu vejo o que está acontecendo. Quando é um prefeito, é amigo do prefeito, é sublime do prefeito. Quando você chega lá, se não tiver um prefeito, um deputado, um vereador, uma pessoa chegada, você vai ficando sempre para trás. E a sua cirurgia nunca chega, porque acontece acidente todo dia, e aquela pessoa que marcava a cirurgia, não, é para estar depois, depois. Aí, esquece da pessoa que está na regulação. Quantas pessoas morrem na regulação. Então, está errado. Então, eu acho que a seminária vai fazer diferente. Precisamos, que se for Jerem Moabu, se for Andres, quem for, ou até Pombal, com a policlínica, procure atender e dar uma condição maior, que é muito grande. De Pombal tem ali, Ribeiro do Pombal, Banzaiê, e outra cidade, para ser atendido, inclusive Pombal. Como é que ela sustenta Jerem Moabu? Como é que ela sustenta Ciduquinto? Como é que ela sustenta Coronel Jonsar? Como é que sustenta Pedro Alexandre? Pedro Alexandre e Coronel Jonsar, aquele que ele manda um abraço também para Yuri, um cara que eu gosto muito. Yuri, se não tiver em Sergipe, amizade, o seu povo vai morrer. Bem assim é Coronel Jonsar. Eu tenho que arranjar a endereço em Tabaina de minha mãe, meu pai, meu irmão, meu primo, uma pessoa que tem lá, quem tiver. As pessoas que tiveram para ser atendidas imediato em Tabaina, para depois ir para a Caju para cirurgia. Então, isso tem que ser resolvido, resolvido. Isso aí eu acho que precisamos melhorar. Tem coisas que precisamos melhorar também, Adalberto, eu acho que você concorda comigo e Luiz também, é a parte da educação. Esse tema é importante, cara. Porque eu aprendi, você aprendeu, Luiz eu acho que é mais jovem que a gente, muito mais jovem, aprendeu também. Você vê menino de 12 anos, 13 anos sem saber ler, sem saber as quatro operações de conta, como é que resolve? No programa do governo de Assemi Neto, aula integral. Quando você tem dificuldade numa matéria, você completa no outro turno aprendendo. Até porque você vai tirar o adolescente daquela situação indigesta que ele fica sem fazer nada. À tarde. Então, é preciso melhorar, no caso, melhorar a valorização do professor, para receber o peso dele e mais alguma coisa que for necessário ou que estiver incluído no plano de carreira, para dar a eles as condições de ensinar. Porque senão, nós vamos ter pessoas formadas sem saber as quatro operações de conta, ou a regra de três. Que você sabe, eu sei, que na época da gente, eu aprendi, eu aprendia. Tinha que saber, né? Tem que saber. Você não passava de ano sem saber as quatro operações. Tem que nós perder o tempo perdido aí, que você veja uma professora só. ABC, primeiro ano, segundo ano, terceiro ano, quarto ano, quinto ano, com 17 alunos. Como é que essa menina vai ensinar todo mundo ali? Eu queria entender. Bota mais professores. Faz concurso. Aumenta. Faz aula integral. Melhora a condição da merenda para o aluno ficar mais tempo. Você tira ele de uma condição diferente. E isso está no programa do governo Assemi Neto. Romualdo, qual é o seu tema completo aí? Você falou, não só não, falou do governador, seus candidatos aí. Meu candidato é o mesmo Adolfo Menezes, que eu voltei na outra vez, do PSD. Federal. É presidente da Assembleia Estadual. Federal. É o mesmo. O federal é Paulo Magalhães. Paulo Magalhães é sobrinho de Antônio Carlos Magalhães e é da base do governo. E vota em Lula, para ficar bem claro. Tanto Paulo Magalhães como Adolfo votam em Lula. Isso vem bem claro. E é do PSD. Eu gosto de ter comigo o meu comprometimento, a minha palavra. Eu gosto de ser sincero e, se eu puder fazer e manter a minha palavra, eu faço tudo para manter a minha palavra em uma coisa que as pessoas confiem em mim. Eu estou pedindo um voto de confiança ao Coronel Jonsar, aos meus amigos, às minhas amigas, que escolheram comigo a Assemi Neto. Que escolheram comigo o deputado estadual, por uma vez, é a segunda, Adolfo Menezes. E que agora escolha também Paulo Magalhães como deputado federal. Por que eu digo isso? Porque é uma estrada que eu estou tendo aí. A estrada que pode nos levar mais na frente. E é a escolha. Eu sei que a gente tem que ter poder de escolha. E a gente tem que escolher o melhor para a nossa gente, o melhor para o nosso povo. Seu senador? Meu senador, eu estou numa dificuldade enorme. Eu gosto muito dele, um cara muito sincero. Mas eu vou decidir em uma reunião domingo, lá com todo mundo junto, para ver como proceder. Eu, antigamente, eu era como os políticos antigos. Mas, da minha época mesmo, se eu der, eu decidia. Não, eu vou decidir com meus amigos para quem nós vamos andar. Com quem nós vamos andar. Se é com o Otalencar ou é com o Cacá Leão. Se domingo nós temos uma reunião lá na minha chácara, com todo mundo, espero que nós tirem a conclusão. Não quero fazer essa definição antes, mesmo porque eu sou amigo pessoal dele. E não quero tirar, do Dr. Otto, não quero tirar a minha voz ou a minha palavra para decidir com ele. Então, o meu povo vai decidir que eu tenho reunião domingo, a partir das 9 horas, na chácara, vovó Maroto, para decidir o senador. Certamente, você fez um evento lá em Coronel João Sá. Fiz um evento, graças a Deus, muito bom. Como é que foi? Muito ótimo. As pessoas compareceram. Eu fiquei muito feliz, porque, naquele momento, eu joguei minha vida política de 40 anos naquele evento. Porque, se chovesse, não tinha mais oportunidade. Se a Seminete não viesse, ficava com 20% de desconfiança. Se tivesse alguma briga de grande relevância, ia também dar problema. Mas, graças a Deus, eu acho que Deus foi tão bom comigo, porque a festa começou numa sexta-feira, estiado, terminou estiado, choveu sábado o dia todo, depois terminou a festa. Eu ancariei aí quase 600 cestas básicas, dei por a localidade do interior, onde eu acho que necessitava. Confiei em alguns amigos meus e entreguei a cesta quem precisa, independentemente de política, mas dá a quem necessita. E entreguei, fiquei muito feliz com a entrega, muito feliz mesmo. Eu quero agradecer aqui de público a todas as pessoas que participaram da entrega, que participaram da festa de sexta-feira, dia 12 de agosto. Aqueles bem chegados a mim, coordenadores, organizadores, meus filhos, minha família. Agradecer a Deus, né? Eu não tenho como pagar, porque Deus é maravilhoso. Deus é uma pessoa que, quem acredita, sempre tem fé, sempre alcança. Mas foi, de um modo geral, na sua análise, foi um sucesso. Muito bom, muito boa. Muito boa mesmo, a sexta-feira, o gestor, de vez em quando, proibindo as pessoas irem por falta de aula, não sabe, mas isso é o mínimo, é o mínimo. Eu acho que a primeira coisa que a gente tem que ter é fé em Deus e é aquilo que eu faço sempre. Mágoa de ninguém eu não tenho, não tenho. E digo o seguinte, se eu não puder ajudar, jamais atrapalhei ninguém, nem atrapalharei. Isso é importante. Muito bem, Romualdo. Mais alguma coisa que você quer apontar? Não, eu só quero agradecer a rádio. A rádio aqui é de um grande amigo meu, o doutor Antônio. Sempre dá o espaço, a gente, quando a gente quer divulgar. Eu fico muito feliz com isso. Eu quero só agradecer de coração ao dono da rádio, a vocês que fazem a rádio, que não é fácil todo dia. Tem sempre um problema para resolver, né? E quem vive numa situação dessa aí, vocês sabem. Eu tenho 40 anos de vida pública e conheço há mais de 30. Nós jogamos jovem aqui em Jaremoabo. E agradecer a todo mundo que faz parte da rádio, que é importante vocês divulgarem a situação do município. Foi até bom que talvez essa parte de, como eu disse, de saúde, que os elegistas demoram tanto, possa que essa deixa minha fique ligada para o governo atual ou para o governo que vem em futuro, para fazer com que as coisas aconteçam, né? Outra coisa importante, Alberto, que eu queria que ficasse bem claro. Nossa região precisa de indústria. Esses jovens precisam de alguma coisa para trabalhar, alguma coisa para se fazer. Além do esporte. Eu falei há pouco instante aqui e falei a você que na Covid teve muita gente que foi atingida pela Covid. Mas atleta mesmo que morreu são poucos. Muito poucos, né? Quase não tem registro. É quase poucos. Então, ser atleta ou fazer esporte é de muita importância para a região, né? A gente fazia um campeonato regional aí, fizemos alguns, que foi muito importante, né? Então, é importante que a gente participe do esporte para o jovem para ter um futuro melhor. Da mesma forma que precisamos de cursos técnicos. Como tinha aquele colégio agrícola ali que muita gente se empregou. Muita gente. E aí o colégio agrícola sumiu. Eu acho que o governador, sei lá, uma das coisas que eu pedi a Seminete, que faça um colégio agrícola regional. Isso é importante para a gente aqui. E indústria, para que as pessoas aprendam a fazer alguma coisa, que eu sou fã do empreendedorismo. Eu sou fã. Eu sempre digo que quando a pessoa é empreendedor, além de empregar aquela pessoa que vai trabalhar, tira da prefeitura uma carga. Então a gente tem que trabalhar com prevenção Para que as pessoas vivam felizes Quando a pessoa está feliz O sorriso é maior Quando a pessoa é feliz, é bom para a gente Quando a gente quer amigo da pessoa Ver um amigo feliz, fica mais feliz ainda Então, essa região nordeste Coronel Jonsar, Cito do Quinto Pedro Alexandre e todos A gente tem que pensar em uma região que melhore Para que as pessoas melhorem na educação E tenha uma saúde para não estar se humilhando a Sergipe Claro, se for necessário A gente tem que trabalhar Mas é importante que a gente melhore essa situação de saúde De educação e de lazer Eu quero simplesmente dizer a vocês Que isso aqui Não foi um desabafo Que é bom para o povo, que é bom para o povo É bom para a gente, quando a gente vive uma sociedade boa É bom para todo mundo Você tendo a oportunidade de vida Ser alguém na vida, isso é importante Quando a gente começa a dar oportunidade Os políticos Os prefeitos, a sociedade A sociedade tem o que fazer Não vai fazer coisas que não deve A gente tem que buscar sempre Então, buscar a sua estrada Isso de saber você Tentar escolher o que é bom para você E bom para os seus amigos E bom para o seu povo É a coisa mais importante da vida Eu não me canso de dizer assim Quantas pessoas na faculdade que eu ajudei a chegar em Coronel Já se formaram Muitas pessoas Quando eu sou patrão de uma turma Ou padrão de uma turma Eu fico mais feliz ainda Porque eu estou dando a eles a oportunidade Daquilo que eu não tive Nem meu pai teve Mas eles se formarem Ser alguém na vida E eu acho Buscar essas pessoas para vocês Para trabalhar Para aprenderem mais E ser o servidor dessa região Muito bem, Romão Obrigado aí Obrigado pela oportunidade Luiz, Aldo Alberto A minha amiguinha aqui jovem Que está começando Lucas na vida A Vitor Que está aqui perto de mim Meu advogado Meu afilhado Então, a todos de João Sá Eu quero só deixar meu abraço Agradeço demais Se puder me ajudar Eu estou precisando Nesse momento Eleger nosso futuro governador A Semi Neto Meu deputado estadual Adolfo Menezes E meu deputado federal Paulo Magalhães E o senador Nós vamos pensar aí É o que eu digo sempre As suas escolhas É o seu resultado Vamos escolher bem Para a gente ter uma coisa melhor No futuro Bem, Romão Almeida Sousa Costa Prefeito Ex-prefeito de Coronel João Sá Que eu agradeço mais uma vez A participação E dizer que em outras oportunidades Estamos à disposição Boa sorte Valeu Agora aqui em Jeremão Abolção